Vem geral, vem geral, vem geral, roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SACRE! E na roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SACRE! É ligado, mas eu só não dá pra ver, é minha serência agora, sabe que minha vida é sala Zéia e Pelé Igual o Yeyat, o rei do Barcelona, ouvindo o teu freestyle, eu prefiro o Maradona E o bagulho é doido, eu sei que tu gosta, loló Pelé de tu, arreira, mano, você será pó, então vem no sapatinho Eu mando a palinha, diz que a minha sensação de termina, que eu não falo de calcinha Que bagulho doido, meu parceiro pro piloto, tá ligado, tá ligado, eu mando de fregisação Nem quero falar, papo, tô com pra tocar seu coração Eu sei que tu é meu parceiro, mas não passa tempo, velho, então quer ler O bagulho é do meu mano, Felipe, eu tinha exilado tua MC Grafite Na moral, meu mano tá ligado, tu é pregói, já que é pra gravitar o teu escala, eu sou meu mano, pai Que é arte de um, a verdade é que é meu, eu tenho que ver no sapatinho, o tornamento tá na sua Cuidado pra aquela que você jurou a boca, aquela que tu diz que ama, é minha senhora, você já pegou Então se liga, ó, é tipo um presente aparecendo, meu nome e o exemplo Mas dentro do presente sou eu mesmo que tão vendo o que tem Eu vou além, se liga eu não tô porque eu serei mandando uma balança, no parceiro pro piloto, eu vou além Olha só, teu tronco não, veio em cima da minha mina Uma pergutinha, já beijou na sua boca? Não! Eu te mato, te alugento nessa reprovisação Aí, eu sou que eu, a tua ex virou sapatão Deu dedo no pulga, um beijo no cartel Eu tô sendo gastado, eu te mato, não gosto reprovisado Aí, olha senhora, na moral, eu vou chegando te gastando no instrumental Sabe por que? Eu não sou percebejo Eu pego mina para uma dica assim, eu mando um beijo no Azevedo Aí, isso aqui vai estar, então se liga não, bagulho, que eu vou ter que te esplanar Agora você cai Você não tá pegando nem a mina de só mirar Mais 45 segundos de MC Peleu, o que vocês querem ver? Ebraim, eu mando a rima, o nariz de eu acho que vai contar ela da sua cinquentinha Então se liga, que eu te mato Chego e me destaca, não vejo o subprovisado Menor, eu não vou mentir Aqui é o amendoim que eu botei onda na porra do açaí Aí, não, não, vou te falar Tá tudo, 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 tá? Mata, cê não vai me ganhar Aí, eu tenho que te matar Então se liga, meu bagulho, que eu vou ter que te falar Aí, cê sabe qual é? E me trouxe pra linha com o boneiro E me trouxe em MC Peleu? Qual foi? Não dá nem pra entender Então se liga, meu bagulho, meu R.I.P. Sabe por quê? Não tem vestígio Beijou no Azevedo, deu propete pra uma kirna E tão se liga na sessão, cuzão Esse é o vultimato, né? Provisação Aí, eu não sou escroto Tem o Jack E você chutando no Jack, lá do gordo Você falou da rima do B Perante eu sou namorada Eu tô pro cartão MC Me deu, falou, vida avançada Eu tô ligado, mano, só no rap dele Eu tô passando medo elevado, mano Agora a perna você tem Eu tô ligado, meu mano E a firma tá forte Tu ouça que o bagulho que vai vir da calocha ou pode Falei da minha cara, mano Eu falo pra você Tu é magrim Você rasga a porta igual pano de TNT Pensando no meu galivado E vou Sof, mano, putain Peleu, parece com a armação de raivão O bagulho tá doido, meu mano Vai além Você tomou veto Para a mina de samurai também Bagulho é doido, meu mano E tu deixa eu te falar Que no YouTube tem um vídeo do teu rap Vai provar É só tu acessar Eu vou falar pra tu Peleu, parece o samurai no filme Que aleta eu mão no E na verdade eu vou comer Eu tô ligado Eu me ofereço dando aula de improvisação Eu posso e sei que foi Mas eu mando a palhinha Mas não deixo minha namorada Vim pra roda mostrando a calcinha Tu sabe que tudo que eu falo Não é a vera É na castação Falei pra tu e pra tua mina Nem levar pro coração Ficar suave Minha mãe Ficar no sapatinho Entrar na tua mente É mais fácil do que esculachar Não leva a mão A mim dela não luta Falei pra sua namorada Não leva a mão Vem pro Samanta Fazer uma turupa Depois levantou Eu vou além Minha mina Pala de cozinha Tu não tem mina Porque tu não tem Oi, tá ligado Vagabundo Manda uma palhinha Não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minha Paguei pra papai De rarista E a namorada Perante a rapaziada Andando a mina Igual a chubaca Então se liga No meu papo Não sou vento Meu nome é Samanta Eu tenho um foronoroso Na batalha do conhecimento Então se liga Eu vou falar Vou além Que caô Uma mina Que pina o peso A primeira vez Que eu te chamei Pra dar um rolê No desenrolado Eu falei Vamos dar um rolê Tu vai pra lá Cada um vai pro lado Esse que foi o desenrolado Tá ligado Meu mano Esse é meu improvisado É igual um cavassário E você tá pangu Aí na moral Minha rima é tipo crazy Ela foi pra lá Tô na hora E foi rapidão Igual o Speed Racer Aí Eu tenho que tirar Caneló Pra você ver Como é que pele é Vinha nunca cheirou Pô O nome dela É Samanta Tudo bem Nogue fez a música Para ela Samanta Zé 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 Olha só que outra troca Zé 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 Gente Do grupo do Pelé Euragina Não 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 Seu puxão Te mata na sessão E aquele áudio No teu WhatsApp Seu Roroso Ela falando Vai Rorox Mete forte Tá gostoso Olha só Não sei feliz Olha só Não sei feliz Pirozinho Tá pequeno Mete logo teu nariz O que?